Falamos agora de prevenção e combate ao branqueamento de capitais. O Serviço de Investigação Criminal aposta na formação do efetivo em busca de melhores resultados. Angola continua engajada no melhoramento do Sistema Nacional de Prevenção, Combate ao Branqueamento de Capitais e Financiamento ao Terrorismo. O diretor da Unidade de Informação Financeira, Gilberto Moisés Capeça, disse que a nível do país decorre uma série de ações formativas e de sensibilização voltadas às práticas internacionalmente recomendadas. No entanto, também sabem que Angola está a ser avaliada desde 2021 e a sensibilização faz parte dos elementos que nós estamos a levar a cabo na implementação do nosso plano de ação, que consiste em melhorar o sistema. Estamos a fazer a sensibilização não só com o SIC, que essa sensibilização tem sido feita com várias entidades e também a nível do país todo. Nós já andamos por quase nove das províncias. E alguns cidadãos entendem ser necessário reforçar as linhas de combate ao branqueamento de capitais por afetar consideravelmente a economia nacional. Essas políticas poderão ajudar o governo a arrecadar mais fundos, no caso que as pessoas não comprem em terceiros, no caso para situações que possam realmente não ser de fato ou de valor para a sociedade. Então o governo precisa prestar atenção nisso, precisa criar políticas que dão vigor e que proíbam realmente essas práticas. Há toda a necessidade da nossa autoridade de realmente vigilar mais, tomar mais medidas, medidas assim rigorosas, para que isso não possa haver, porque isso afeta realmente a nossa economia, afeta a nossa vida social, afeta a Angola em geral, porque se nós temos falta de tudo, no saneamento básico, é por essa prática do branqueamento de capitais. Os crimes derivados do branqueamento de capitais têm sido cometidos de forma desapercebida pela população. Ao prevenirmos e combatermos o branqueamento de capitais, também estamos a prevenir a corrupção, estamos a prevenir o tráfico de drogas, estamos a prevenir o peculato, entre outros crimes. O que eu deixo é que cada um de nós onde esteja tenha atenção a estas práticas. Muitas vezes nós estamos a praticar o branqueamento de capitais sem darmos por isso. Muitas vezes estamos até a financiar terrorismo sem darmos por isso. São pequenos atos que nós, inocentemente, vamos executando, mas que depois, quando formos ver no final do dia, nós estamos a contribuir para que essas mais práticas se alastrem. Os efetivos do Serviço de Investigação Criminal beneficiaram hoje de uma ação formativa e palestra sobre a prevenção e combate ao branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo. Vamos lá. Vamos lá.